Eu pensei em compartilhar com vocês uma definição do que poderia ser teatro. E aí eu estava aqui com, estou aqui com o dicionário Aurelio de 1999, terceira edição, e diz assim, ele começa a explicar o que é a palavra teatro. Do grego, teatro, lugar aonde se vai para ver, no latim, teatro, é difícil onde se apresentam obras dramáticas, a arte de representar, o palco. É muito vago, lacônico, vago e amplo ao mesmo tempo. Então, eu pensei de oferecer para vocês uma definição que transita entre o poético e o prosaico. Então, eu diria que o teatro é a arte de representar para alguém alguma coisa, em algum lugar, por algum tempo. Evidentemente, pela sua concisão, essa definição é precária. E, ao mesmo tempo, a sua precariedade lhe confere um leque muito amplo de possibilidades para interpretação do que estou a dizer. Bom, pensemos nisso. Obrigado. Obrigado.